As obras sociais Irmã Dulce tem um dos maiores complexos de saúde do país com atendimento 100% SUS. A instituição que depende de doações vive hoje a pior crise financeira dos últimos 60 anos. Funcionários, voluntários e pacientes das obras sociais Irmã Dulce, além de devotos da primeira santa brasileira, participaram de um abraço simbólico na sede da instituição em Salvador. O ato foi um pedido de socorro. É a pior crise financeira nos mais de 60 anos da instituição filantrópica, que tem um dos maiores complexos de saúde do país, com atendimento totalmente de graça pelo SUS. O déficit é de 24 milhões de reais e pode praticamente dobrar até o fim do ano. A gente fazia muito com pouco, só que esse pouco agora está pouco demais, gente. Não dá, não tem condição. Segundo a instituição, o motivo da crise é que o recurso repassado pelo Ministério da Saúde não é reajustado há cinco anos. Enquanto isso, com a alta da inflação, as despesas com material hospitalar, medicamentos e outros itens só aumentam. Os custos mensais estão em mais de 19 milhões de reais, mas o governo tem repassado cerca de 13 milhões. O contrato não tem uma cláusula de reajuste. Tem impactado no número de atendimentos ou em outro aspecto na instituição? Não, só um relativo atraso de pagamento de fornecedores, de médicos, mas todos entendendo esse momento e todo mundo de mãos dadas para conseguir manter tudo em funcionamento. A maioria dos hospitais filantrópicos e santas casas do país sofre com o repasse, que é cerca de 60% defasado, de acordo com a confederação que representa essas entidades. Tivemos uma reunião no Ministério da Saúde e lá fizemos uma proposta de discutir um novo formato de pagamento a essas instituições. Por mais de dois anos e não tivemos nenhum retorno quanto a essa posição de discutir uma nova forma de financiamento. Procuramos o Ministério da Saúde, mas o governo ainda não se posicionou sobre o assunto. Por ano, as obras sociais Irmã Dulce acolhem quase 3 milhões de pessoas, com diversos tipos de procedimentos e tratamentos contra várias doenças, como o câncer. Para ajudar a manter o projeto do Anjo Bom da Bahia, qualquer pessoa pode fazer doações pela internet. Ela me treinou e eu me lembro que ela me disse que era para isso que ela estava me contratando, para eu dar o melhor para os pacientes dela. E a cada dia eu procuro dar o melhor de mim. Um hospital para ajudar o povo, o povo que precisa, que é o meu caso. Porque eu não posso pagar o plano de saúde. Esse hospital aqui é de muita importância para a gente.